Já tem os três dias, tô bebendo o que eu jamais pedi Vou falar o que eu nunca falei, é a primeira e a última vez Eu sosseguei, não foi despedida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a rosa e meus planos, o que eu tava procurando Eu achei, vem você, se quer cinema eu sou parte feio Curte balada já sem seu parceiro, ou fica em casa a mão do dia inteiro Fique comigo o seu brigadeiro, e nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser, a partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher Eu sosseguei, eu sosseguei Eu sosseguei, eu sosseguei, eu sosseguei Alô, sua festa boa Eita, o negócio mesmo com o MD Cachaça Enquanto um se senta na casa Outro sem Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Desculpe, faz o ônibus hoje procurando pra dizer Que hoje a festa vai acabar Se não tem hora de ir embora Hoje ele vai ligar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não deixe nada, acabei de me ligar Quem vai entrar faz com o outro e descer Pra ser claro, seu amor, você é a única opção E agora será que a mulher tá barra sozinha Se sabia de tudo, se vira culpa na orelhinha O seu tempo que não vale nada, estou te entregando Com as falas lá fora e ele ainda sai chorando E essa competição por amor, você se viu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai se enxergar De um traidor Quero ouvir vocês saltando a voz, assim, com a mão negra, que lê Só vocês, tá Fiel Estou te expulsando do coração Assuma as consequências dessa traição Fiel Agora ela vai fazer de um cabelo E aqui ao tempo você vai se acostumar Aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar Não Aô, paixão da nada Se alguém tá apaixonado, anda juntinho com a gente assim, ó É, já tá fachado, né A injeção de saco, esse é Prepara que eu já tô me preparando E com certeza ainda eu tô voltando E todo esse caminho eu seja só Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender O que vai me doer sem você Eu quero ouvir Deixa Deixa Que lindo Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado já me pode Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando cedo a curva já passou Quando olhar pra trás já fui bom Pode ser parte, viu? Vai se animado do coração 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 Vai se animado do coração